Gente, em meio à pandemia de covid-19, o Brasil atingiu, em 2021, um recorde de mortes e o menor número de nascimentos dos últimos 10 anos. A repórter Tiara Castilho está de volta e traz mais informações sobre esse assunto. Tiara. Tiara Castilho. Quando passou a analisar o número de mortes, foram registradas 1.726.447 mortes. Para se ter uma noção do impacto da pandemia da covid-19, o país somou quase meio milhão de mortes por complicações da doença somente em 2021. O número representa 24% do total de óbitos registrados pelos cartórios no país. Um outro dado que registrou recordes foi o número de inventários, aquele procedimento que é aberto para apurar apuração de bens após a morte para contabilização da herança. Foram no total 207 mil pedidos nos tabelionatos de notas do Brasil, o maior da série histórica que teve início em 2007. Eu volto com você aí no estúdio.